A família é amor em primeiro lugar, né? É cuidado, se doar para o outro, né? O Ellen falou, você se anular às vezes para deixar que o outro, mesmo que você não esteja ali com um pingo afim de fazer uma coisa, mas você tem que esquecer o que você quer e ver se todo mundo está bem e depois olhar para você. A base onde a gente forma os nossos valores, onde a gente aprende tudo o que a gente vai usar na nossa vida, depois você vai ter o contato com a sociedade, né? Então é a nossa primeira igreja, forma cristão. Para mim é a coisa mais importante da vida. É a união, é amor. Os pais, apesar de serem chatos, né? Cobrarem seus filhos, né? Uma postura, educação, responsabilidade, né? E na fé. A gente precisa ter muita fé, né? Para passar coisas boas para os nossos filhos, para a família. Então, o amor, o respeito e a fé, para mim, a família, ela quase que se completa. Não, simplificando, família é a base de tudo, né? Basta dizer isso. Família é a base de tudo da gente, né? É o nosso dia a dia. Família, abaixo de Deus, a família é tudo. Em primeiro lugar é Deus, para manter a nossa família de pé. E aí vem a família. Família, pai, mãe, filho, irmão. Todo mundo tem que estar bem para que você esteja bem, para que a gente esteja bem. Então, família é a base de tudo. No dia que alguém da família não está bem, se a gente tem um amor mesmo pela nossa família, a gente também não fica bem. E a gente percebe, né? Quando essa pessoa não está bem dentro de casa. Então, família, para mim, é tudo. É tudo na vida da gente. É a alegria, na alegria, na tristeza, estando longe, estando perto. Família é tudo. É a base de tudo da vida da gente. Com suas características diferentes, todas as famílias têm todo o seu contexto. Não existe, eu penso que não existe família, assim, perfeita. Perfeita só a família de Nazaré. Mas a gente procurando, assim, seguir, né? Os exemplos da família de Nazaré, que era Maria, José e Jesus, na nossa família, eu acho que a nossa família, assim, a gente consegue fortalecer mais, né? E a família é base, como ele falou. Família é base de tudo. Família é fundamental. Eu acho que, sim, para mim, família é tudo. Eu acho que é o alicerce. Toda família passa seus momentos difíceis, seus momentos com dificuldade. Mas é assim, a família é a única no momento que você precisa, que ela está ali, né? Sendo momentos bons, sendo momentos ruins. Então, acho que é aí que nós temos que pegar. Troca de experiência que fortalece e faz com que possamos caminhar, né? Juntos para sempre algo melhor. Bom, para mim, família é a união, é interagir. Se cada um cuidar de um, da família, aí sim que torna realmente uma família. A união é isso. E para mim, a família é a estrutura, né? É a prioridade da vida do ser humano. Muito obrigado, viu? Eu pude assistir e ouvir. Ouvir com muita alegria pessoas da nossa comunidade, famílias da nossa comunidade, falando a respeito de família. Fiquei muito contente mesmo. De fato, é um testemunho de quem vive. Experiência de unidade incomum e muito própria da nossa fé, que é vida e família. Eu quero compartilhar com você uma coisa. Uma vez eu conheci um pensamento oriental que não tem muito a ver com a nossa fé. O passado é história, o futuro é mistério, mas o presente é uma dádiva. É um pensamento, de fato, belíssimo esse. Gosto muito dele. Mas isso não tem nada a ver com a nossa fé. É um pensamento budista. Só que nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, temos um pensamento mais bonito ainda. Muito mais bonito ainda. que é exatamente a dádiva que Deus dá para a gente reconhecer pessoas que nós já conhecemos. Nesse sentido, nós, cristãos. Temos fé em Jesus Cristo. Nós sabemos o nosso passado. Nós sabemos o nosso futuro. Nós vemos o presente como uma dádiva. Sabemos o passado, porque a gente sabe de onde veio. Viemos de Deus. E sabemos aonde é que nós vamos. O futuro, viver eternamente junto com Deus. Nós estávamos com Deus. E nós vamos voltar para Deus. Esse espaço, o momento, o presente, a gente vive como uma dádiva. Isso se traduz exatamente em uma vida de comunhão. Uma vida em família. Por esse motivo que eu ouvi e gostei de tudo aquilo que foi dito. Eu quero pedir a intercessão poderosa da Sagrada Família de Nazaré sobre todas as nossas famílias aqui da comunidade. E sobre todas as famílias das pessoas que vão ver esse vídeo, vão acompanhar essa brevíssima reflexão, essa bênção, vai estar dentro da sua casa, vai estar dentro da sua família, vai fazer parte da sua vida. Eu peço a intercessão da Sagrada Família para todos. Pelos merecimentos infinitos da Sagrada Família de Nazaré, eu vos abençoo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Viva aquilo que Deus prepara para você. A verdade, a vida, a vida, exatamente nesse sentido. Quando você vive a compreensão, a paciência e o perdão. Critérios católicos. Critérios do próprio Jesus Cristo, que são os discípulos que nós podemos viver por aqui. Tchau. Tchau.